Opinião com Quirino Ribeiro Bem minha gente, a aprovação do impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados é uma conquista para aqueles que são a favor do impeachment, mas não definiu nada ainda. Nada está resolvido, porque a bem da verdade agora vai para o Senado da República e resta saber primeiro se a comissão do Senado vai receber e vai dar continuidade. E dando continuidade o plenário do Senado decidir se a presidente Dilma fica ou não fica presidente no Brasil. Olha gente, eu só espero que haja e que continue, depois dessa maratona de dúvidas, o Brasil voltando à normalidade, o Brasil voltando a produzir, um Brasil que venha realmente a atender os interesses da sociedade. Uma Câmara dos Deputados e um Senado da República que devem estar lá para decidir o futuro da nação brasileira. Indiscutivelmente nós não podemos deixar de acreditar. Nós temos que acreditar que o Brasil é muito grande e que isso aí vai passar. E queira Deus se resolva o quanto antes, para nós voltarmos a ter liberdade de ir e vir, tranquilidade no trabalho, produtividade no campo, produtividade nas indústrias. São passos que hoje não se pode fazer, que está tudo gessado e engessado no país e em compensação dias futuros melhores haverão de vir. Teremos, se Deus quiser, um futuro promissor, como o Brasil merece e deve ser. Que seja realmente limpa, justa e absolutamente participativa e leal para o povo brasileiro. Realmente nada está decidido, mas a tendência é muito forte pelo impeachment da presidente. É isso aí minha gente, um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Um abraço, até lá.